Oportuna, cê passou por mim, unanime, nem percebi, não se negar que eu nem te reconheci, cê passou por mim, eu deixei subir Não tem mais lugar não, perdeu a chance, oh baby Não tem mais lugar não, perdeu a chance, oh baby Desculpa se eu não vivo bem como você queria que eu fosse, sorry baby, mas não dá, não dá, não Eu já entendi, sei o quanto gosta daqui, mas se você me entender, com certeza nem falar aquilo pra mim, não dê Oh baby, peguei o primeiro avião, só pra me sentir livre do chão, que aqui tá tão frio, oh yeah Nem dá pra se pisar bem, não, não, não dá Nem dá pra se pisar bem, não, não, não dá Nem dá pra se Oportuna, cê passou por mim, unanime, nem percebi, não se negar que eu nem te reconheci, cê passou por mim, eu deixei subir E quando se desmonta, não tá pronto ainda, não tá Enquanto se desmonta, não tá pronto ainda, não tá Não tem mais lugar não, perdeu a chance, oh baby Não tem mais lugar não, perdeu a chance, oh baby Desculpa se eu não vivo bem como você queria que eu fosse, sorry baby, mas não dá, não dá, não dá Eu já entendi, sei o quanto gosta daqui, mas se você me entender, com certeza nem falar aquilo pra mim, não dê Oh baby, peguei o primeiro avião, só pra me sentir livre do chão, que aqui tá tão frio, oh yeah Nem dá pra se pisar bem, não, não, não dá Não dá pra se pisar bem, não, não, não dá Não dá pra se pisar Oportuna, cê passou por mim, unanime, nem percebi, não se negar que eu nem te reconheci, cê passou por mim, eu deixei subir E quando se desmonta, não tá pronta ainda, não tá, não tá, não E quando se desmonta, não tá pronta ainda, não tá, não tá Não tem mais lugar não, perdeu a chance, oh baby Não tem mais lugar não, perdeu a chance, oh baby Não tem mais lugar não, perdeu a chance, oh baby Barulho pra DJ, ah Quero muito barulho para o meu lado esquerdo, muito barulho, Léo Pinotti Logo atrás da batera, muito barulho, Santiago Logo Ao meu lado direito, não faz muito barulho, fala rua DJ de novo Uh, meu dois Hey Hey Oh na 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 Muito bom abraço pra vocês, rapaziada, muito obrigado, de coração, na moral, showzão foda, a energia de vocês foi maravilhosa, muito obrigado, muito obrigado, São Paulo, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, caraca. Muito obrigado, obrigado, São Paulo.